Todos os momentos lindos que tivemos Tantas fantasias que vivemos Será que foi tão pouco ou nada pra você? Não sei por que não assumir esse romance Será que vamos ter mais uma chance E não deixar a chama da paixão morrer? Meu anjo, não tivemos tempo nem de ser amigos Sei que muitas vezes eu te dei motivos Pra me abandonar e me deixar assim Mas hoje vou gritar a um mundo inteiro que te amo Em meus sonhos de amor é o teu nome que eu chamo E sei que você vive a pensar em mim Vem, perdoa esse homem cheio de defeitos Prometo dar valor aos teus conceitos E quero ter você pra sempre do meu lado Meu lado Sei, a vida que levei pode não ser tão bela Mas hoje é só você que faz parte dela Amor tão infinito esquece o meu passado Todos os momentos lindos que tivemos Tantas fantasias que vivemos Será que foi tão pouco ou nada pra você? Não sei por que não assumir esse romance Será que vamos ter mais uma chance E não deixar a chama da paixão morrer? Vem, perdoa esse homem cheio de defeitos Prometo dar valor aos teus conceitos E quero ter você pra sempre do meu lado Sei, a vida que levei pode não ser tão bela Mas hoje é só você que faz parte dela Amor tão infinito esquece o meu passado Todos os momentos lindos que tivemos Tantas fantasias que vivemos Será que foi tão pouco ou nada pra você? Será que foi tão pouco ou nada pra você? Não sei por que não assumir esse romance Será que vamos ter mais uma chance E não deixar a chama da paixão morrer? Todos os momentos lindos que tivemos Tantas fantasias que vivemos Tantas fantasias que vivemos Será que foi tão pouco ou nada pra você? Não sei por que não assumir esse romance Será que vamos ter mais uma chance E não deixar a chama da paixão morrer? Não sei por que não assumir esse romance Meu amor Não sei por que não assumir esse romance Ou seja por que não assumir esse romance Onde será que vai ser amor? Ou seja por que não temporada pra você? Ou seja por que não pillow Onde será que vai serabsence Que vai ser amor